Opa, tudo certo? Bom, a partir de agora, então, pessoal, a gente vai começar a preparar o nosso arquivo POM.xml para contemplar as informações que a gente precisa para fazer o deploy da nossa lib lá no Maven Central. Bom, então vamos lá. Vamos passo a passo, aula por aula, para a gente preparar o POM.xml. O POM é um arquivo muito importante, peça-chave do Maven, que serve para gerenciar as dependências do projeto e realizar várias configurações do projeto de uma forma geral, de fazer build, tarefas automáticas, dentre outros. Então, a gente tem que deixar tudo muito bem especificado e organizado aqui no POM. Primeira coisa, então, está certo aqui o nosso model verso na criação do projeto Maven, e a criação do POM, já coloca aqui, então está certo, ó, essa informação com a versão. Grouped também está certo, né, ele já cria aqui para a gente o Grouped do nosso projeto. A gente alterou, né, na aula passada de compra IO, a pedido do Sonatype, a verificação que ele fez. Artifact ID. Collection Util, também, está certo, né, que a gente, o artifact do nosso projeto, que a gente já tinha colocado, essa informação já é criada também, já é colocada aqui na criação do projeto, na criação do arquivo POM. A tag version, está 1.0, tracinho, snapshot, ok. Vamos manter assim, depois a gente vê sobre as versões, tá, mas por enquanto vamos manter assim. O que a gente precisa agora? A gente precisa de uma outra, uma tag que não está aqui, tá, que eu vou colocar, que é o packaging, tá. O packaging, a gente vai especificar qual o formato que vai, que a nossa lib vai ter, né, quando eu empacotar esse projeto. Por exemplo, né, um OR, um EAR, no nosso caso vai ser o quê? Um JAR, tá, então eu vou colocar assim, ó, JAR, tá. A gente vai criar um JAR dessa lib, e essa JAR vai ser incorporada nos class paths dos projetos que utilizarem a nossa lib. O nosso projeto, o nosso POM aqui não tem um name, tá, então eu vou colocar um name aqui para ele, ó. Vou colocar aqui um, um name, vou colocar assim, ó, collection util, tá, o nome do nosso projeto. A gente não tem também uma description, que é a descrição do projeto, então eu vou colocar aqui, ó, description, e eu posso até colocar a mesma descrição que eu coloquei aqui, ó, não é obrigatório, tá, mas você pode colocar a mesma descrição que você colocou aqui na issue do, do SonaType, aqui, ó, lib para se trabalhar com utilitários em coleções do Java, então, é um CTRL-C, e um CTRL-V aqui, ó, tá, então pode usar a mesma informação. Agora, a URL, tá, a URL é basicamente a URL do projeto. Qual que foi a URL que a gente colocou aqui, tá, a essa daqui, ó, então eu posso até clicar aqui, ó, botão direito, copiar link, e vamos colocar a URL do nosso projeto. No seu caso, vai ser, é, vai mudar só aqui o nome do usuário, tá, que no meu caso é o Tadeus Pondelo Palermo, e o seu vai mudar, e coloca aqui o nome da, do repositório que você criou para livre, no meu caso aqui é Collection Util, tá, Importante, tá, é, o grupo ID aqui tem que ser o mesmo, que foi criado aqui no Gira, tá, por isso que a gente alterou, né, senão não dá certo, tá, vai dar incompatibilidade, então, tem que ser o mesmo. Então, basicamente, inicialmente vão ser essas informações, então na próxima aula a gente vai continuar, então, para a gente colocar um parent, aqui no nosso ponto. Até lá. Até lá.